Olá, 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 como você está? Tá domingante? Eu tô tão domingante hoje. Mas eu decidi hoje falar pra vocês da nossa, exclusivamente da nossa loja. Esse vídeo é pra isso. Eu vou fazer um pequeno tutorial, por isso que eu já estou me auto-monitorando pra poder fazer a coisa toda certinha. Mas eu quero apresentar pra vocês melhor. Eu e vocês, só eu e vocês. Nossos produtos. Essa garrafinha, tem essa garrafinha e tem essa garrafinha. Claro que eu, com a minha delicadeza, perdi. Eu não sei onde é que eu enfiei essa parte aqui de dentro, que é onde a gente coloca aquela aguinha gelada pra congelar, tá? Pra você tomar e se deliciar com uma aguinha fria. Porque você congela e joga água, temperatura normal aqui e ela fica fria, não fica gelada. Fica muito gostosinha, tá? E aí o que você faz, gente? Você tem que fazer o seguinte. Tá vendo que essa marquinha tá aqui no meio? Você enche a sua garrafinha. Antes de começar a aula, você toma até aqui. Quando acabar a aula, você toma daqui até aqui, tá? Essa foi uma dica muito boa que eu recebi do Léo, o namorido da minha sobrinha, da Nayara, que atende vocês. Logo mais vai ter a foto de cada um deles. Aqui temos a nossa eco bag. Gente, vamos pensar, né? Ó, ela é forte mesmo. Tá cheio de plástico por aí. Tá cheio de coisa que a gente joga fora. Que dificilmente a gente não vai conseguir deixar de usar. Mas agora que a gente tá indo no mercado, tenta levar a nossa eco bag. Você, além de ajudar o Saúde ao Alívio, você vai estar ajudando a natureza. Mas vamos deixar de conversa e vamos entrar numa outra área aqui. Que isso? Peraí que eu ouvi um barulho. Só um minuto. Pronto, já voltei. Foi um barulho que eu ouvi. Deixa eu diminuir aqui, porque eu quero fazer pra vocês um tutorial de como que vocês vão mexer nessa loja. Então, vou gravar essa tela pra vocês. E agora que vocês estão aqui na tela junto comigo, dá uma olhada. Mentaliza que realiza, porque realizou mesmo, gente. Até então, nós só estávamos com essas camisetas aqui. Que é a que eu estou vestindo também. A azul que já lavei, já fiz de tudo. E tá aqui, mais produtos aqui na loja. Aqui, tá vendo? Eu já adicionei esses no meu carrinho. Que eu quero mostrar pra vocês como é que é. Vocês têm que fazer o cadastro de vocês na loja. Tá? Tem que fazer um cadastrinho. Ó, entrou. Vai lá, clica no cadastrar. E coloca um e-mail válido. Pra você poder iniciar o processo de cadastramento. É, deixa eu colocar aqui um e-mail. Deixa eu ver. Oi. Só pra arroba oi.com.br. Só pra vocês verem pra onde vai o cadastro. Ó, assim que você... Tem que ser um e-mail válido, tá? Porque você vai receber uma confirmação lá. Esse e-mail aqui não existe. É fictício. Eu criei ele justamente pra mostrar assim pra vocês. Ó, aí vocês vêm aqui e preenchem o cadastro. Tanto pessoa física quanto jurídica. Isso daí pra nós indifere o que eu quero é que você entre na loja e faça a sua compra. Faça o seu cadastro todo. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai entrar na loja. Você já clicou nesse site. Você vai estar lá dentro, logado no site, tá? Essa parte aqui é muito importante. Você tem que colocar todos os seus dados bonitinhos pra você poder fazer o cadastro. Tudo certinho. Legal. Pra você poder fazer a compra. Uma vez que você já está na loja, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, mentaliza o que realiza, e escolher o seu produto que você quer comprar. Aliás, a gente tá numa promoção do kit de Natal. Olha que bonitinho. Professor Kleber. Que legal. Adorei a foto. Olha aí, ó. Olha aqui o kit, o que que é. Vocês vão comprar um Cinedrol, uma Eco Bag e uma garrafinha. Dá uma olhada lá. Olha que foto linda. Olha que foto linda. Tá? Pelo preço de R$124,98. Sendo que só o Cinedrol custa R$127,00. Então, gente, ó. É um kit muito legal pra você poder comprar, pra você poder usar. Tá bom? Eu espero que você goste e que você consiga usar a nossa loja pra fazer as compras que você quer. Aqui a gente também já tá vendendo o Dom Shampoo, também já tá vendendo o Cinedrol. A gente vende de Cinedrol um pote somente, três potes e até cinco potes. E cada vez que você compra, você vai tendo desconto a mais a cada vez que você vai comprando. Viu? Eu espero que você goste. Entre na loja, faça a sua compra, traga pra você o Saúde ao Ar Livre mais próximo de você. Tá bom? E eu espero que você tenha gostado e que o seu domingo seja maravilhoso, cheio de luz, cheio de carinho e cheio de saúde ao Ar Livre na sua vida. Um beijo e uma boa tarde.